Autoridades se reuniram nesta quarta-feira para falar sobre o desaparecimento do jornalista Dom Philips e do especialista Bruno Pereira. Nós não descartamos nenhuma linha investigativa. Nós temos a frente de duas frentes de investigação, duas vertentes, a busca dos desaparecidos de um lado e eventualmente a prática de crime de outro lado. As autoridades continuavam nesta quarta-feira as buscas aos dois desaparecidos há mais de três dias na Amazônia. Nós temos helicópteros lá que estão sobrevoando a área, uma área bastante complexa, então nós estamos atuando com embarcações nos rios, fazendo as diversas incursões ali. Vocês vão ver nas imagens que a região é muito complexa, nós temos ali diversos locais onde as embarcações podem entrar. Nós temos então as aeronaves ali sobrevoando desde o segundo dia também o local. Até agora, seis pessoas foram interrogadas e um homem foi detido como suspeito, segundo a polícia, que tenta determinar se ele tem relação com o desaparecimento. Testemunhas disseram que o viram passar em uma lancha em uma grande velocidade na mesma direção que o jornalista e o indigenista, depois que eles foram vistos pela última vez. Mas a polícia disse que o homem foi preso porque portava munições de calibre ilegal e drogas. O suspeito é com relação ao material que ele estava utilizando. Não é comum uma pessoa estar com munição, 7-62. Então nós estamos investigando, ele está sob custódia da segurança pública e estamos ali fazendo as oitivas para ver se existe a ligação dele com o que aconteceu, mas por enquanto não temos nada. A região onde eles desapareceram é bastante perigosa, com criminalidade intensa e tráfico de drogas, principalmente pela faixa de fronteira com Peru e Colômbia. A área ainda tem garimpo ilegal, ocorrência de exploração ilegal de madeira e de pesca ilegal.